Ajuste a barra de volume até que você consiga ouvir as cigarras do fundo Não dessa vez, oh oh Não tivemos susto dessa vez Pessoas, estamos aqui mais uma vez com Finat Badamb Estou aqui na nova update do 1.2.2, que agora a gente tem update da Silent Mode Que é isso daqui Aperte espaço pra ver o guia Silent Effect Cada hora o efeito de silêncio vai entrar E o jogo vai randomicamente selecionar 3 personagens pra poder buffar eles O personagem selecionado vai tocar uma voz line que vai indicar o seu buff Voicelines test Meu Deus O que é isso? O efeito de silêncio dura 30 segundos e quando o buff do personagem termina O ciclo de ataque deles acabam Enquanto Silent Effects também Tá Ciclo, meu Deus do céu, tem muitos guias aqui Os personagens anteriores buffados não podem ser buffados de novo Até que a próxima hora, o ciclo da próxima hora complete Ok Cinco da manhã, todo personagem vai ser buffado pelo resto da hora Meu Deus Todos os personagens vão ter o modo agressivo Meu Deus do céu Com Silent Meu Deus, pode ter O Agressive Mode com Silent Ferrou Power Mode O seu energia vai cair mais e mais a cada tempo Desligue a câmera onde o botão verde está pra poder prevenir Aqui ele diminui mais rápido Se sua energia acabar, suas luzes vão... Vão poder fazer nada Tá bom Meu Deus do céu Tá, eu acho que eu entendi Vamos jogar o Treasure Island Que... Eu não sei... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que se resolve, né Bom O Agressive como é que é? É invisível quando está na sala Tá, vai demorar mais um pouco, né Pra ele sair da sala Ok Nada pra fazer isso aqui também Eu não sabia disso, que legal Legal Tá Ahn... Ah, meu Deus do céu Só vai ficar pausado se você ficar parado na esquerda Porque é complicado, hein Se aparecer na sala Ananã Nossa Ok Não pode olhar as camisas quando ele estiver aqui Antes dele chegar E... Fique no lado direito Tá Vamos lá, pessoas Treasure Island Silent Mode Que teste Não, eu não quero testar Não, eu quero jogar de verdade Vamos lá, pessoas Treasure Island Silent Mode Silent Treasure Island Que da hora Vamos ver Energia ali Demora 30 segundos de negócio, né Nossa, tá rodando... Esse jogo aqui tá lindo, cara Aqui Pra fazer o que? Ah, desliga a câmera Ah, entendi Tá Meu Deus Tô aumentando, tô aumentando, tô aumentando Meu Deus Não pode deixar o negócio ali, véi Meu Deus Meu Deus do céu Tô com medo Aqui fica parado Aqui de liga a luz Tá Ah, cadê os bichos Oh Silent Mode Silent Mode O que que foi isso, mano? Meu Deus Meu Deus Voltou ao normal Não tá precisando de ninguém na minha sala, mano Não, será que aquele negócio de antigo... Ah, mano Será que aquele negócio do Windows Defender de novo, mano? Meu Deus Opa Agora sim Why do I exist? Eu não sei Mini Eita Você faz o que? Você desliga a luz, né? Eu esqueci o que faz com ele Você fica parado? É, fica parado Fica parado Eita, nóis Parado aqui O que foi a barulhinho agora, mano? Ou você vai bater? Olha só O que ela tem que parar? Onde é que ela tem que parar? O que ela tem que parar? O que ela tem que parar? O que ela tem que parar? Meu Deus Ele tá nessa cam- Meu Deus Tá, mano, agora não lembro se ele é na esquerda É 1 ou 2 ou 6 ou 7 Não nesses botões Ai, meu Deus Eu acho que eu me ferrei Eu me ferrei, me ferrei, me ferrei, me ferrei, me ferrei, me ferrei, me ferrei Vamo morrer pra mini, vamo morrer pra mini, vamo morrer pra mini, vamo morrer pra mini Não Eu não entendi até agora o silent mode, cara Meu problema não tá sendo nem o silent mode Meu problema não tá sendo os bichos normais Ai, ai, ai Vocês acharam que não podia ficar pior? Agora tá pior, mano Why do I exist? Why do I exist, tá? Ok Dois em uma cajetada só Ah Agora a câmera é 7 É 4 Ah não Eu sou muito burro Desisto Chega Muito legal pessoas O silent mode Foi complicado isso aqui Mas é isso pessoas Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Tchau